Eu vou te mandar um convite Com a nutricionara Nossa, nutricionara Gostei Nutricionara É Nutricionara, acabei de dar o nome da sua empresa Eu tô aqui com a nutricionista Sinara É leão, né? Sinara leão É Sinara Melo É que o Sinara leão é do atriz É só dizer que eu tenho dois, né? Que porcaria, né? Sinara Melo Não se decide, vou ligar um pouco Vai ter calor agora, vamos lá Nutricionara Gostei da nutricionara Nutricionara, tá vendo? Acabei de dar o nome Milionária pro teu negócio Ô, tô rica Viu? Falando através de mim Eu tenho o dom da palavra Amém Amém O dízimo é com aquela ruiva ali É você que me dá Ele falou Você me dá Não, você dá 10% aqui Ela que tem que dar Você que tá pregando É, exatamente A Luana lá Vou tentar retomar aqui Fala, curitibanos Hoje aqui comigo A Sinara Leão Nutricionista e atriz Não? Sinara Melo Porra! Fala, curitibanos Bem-vindo a mais um programa do Curitiba Podcast Hoje aqui tá comigo A Sinara Melo Não é Leão É Melo É nutricionista e atriz Já vou explicar porque que é Melo Valeu pela visita E aí, mulher Me conta um pouco Você sabe que eu te chamei aqui só por um motivo Eu preciso muito emagrecer Eu engordei 20 quilos na pandemia E eu não quero gastar com nutricionista Vocês comem muito caro Que caro? Super barato É, quanto que é o barato? Me fala É, o que que você acha caro? Quanto que custa uma calça? 90 reais E você acha caro? Que eu posso pagar Eu acho caríssimo E quanto que custa uma nutricionista? Que vai deixar o magro esberto Cheio de mulheres Uma calça quantas vezes você vai usar? Muito tempo É, e uma nutricionista vai te deixar magro maravilhoso por muito tempo Que você vai conquistar muitas mulheres Tá começando a me convencer Né? Tá começando a me convencer Vai ficar gatão maravilhoso A sua saúde, quanto que custa? Eu já fiquei animada com a sua família É, ela... Mentira Mentira Ela falou Sexta-feira eu ia comprar cerveja Você daqui cheio de remorso Sabe qual é o problema? Não é o preço O problema é que as pessoas não veem prioridade Tá, mas como é que funciona? Eu nunca consultei uma nutricionista Como funciona? Qual é o princípio básico? É uma sessão? É várias sessões? Depende de cada paciente Tá Então vamos usar eu aqui Olha o interesse Olha o interesse Claro Eu vou te dar um rango depois Eu vou te dar uma pizza É né? Você sabe o que interesse aqui Né? Eu falei né? Só vou se tiver comida Você falou só Eu ia te sacanear Eu esqueci Eu ia trazer um tomate Eu ia falar Come agora um tomate Um tomate e um pão de queijo Tomate é comida, né? É Eu queria ver você escolhendo Um tomate e um pão de queijo Escolhi os dois Puta nutricionista Então a sorte é que eu já almocei Ah, onde você almoçou? Em casa Ah, aí saladinha O que você almoçou? Macarrão É o que fiz Aí, depois fala do teu filho Que come miojo Feito um maluco Ah, não é miojo Macarronada É o que fiz Tá, agora me conta Como é que é o processo De nutricionista Bom, como eu te falei Vai depender de cada paciente O paciente vai chegar lá No consultório Então você, por exemplo Você vai chegar lá No meu consultório Você não está atendendo Mais em consultório Mas a gente vai desenhar Esse tema É, eu não estou atendendo Mais presencial, né? Por enquanto Por causa da pandemia Mas eu atendo online E a consulta online A única diferença É que eu não vou te pesar Não vou fazer as medidas Que eu faria Se fosse ali presencial Presencial, né? Porque aí no presencial Eu geralmente Eu vou medir Vou ver como é que está O teu percentual de gordura Vou ver lá na balança O teu peso, né? E aí a gente vai avaliando Como é que vai sendo A redução desse peso Ali ao longo dos meses, né? Porque às vezes As pessoas chegam ali No nutricionista e falam Ah, eu quero perder 10 quilos Tá Quero perder 10 quilos Em um mês, né? Chega contado, tá Que é o milagre Bom, se alguém Primeiro lugar Se alguém falar pra você Que você precisa perder 10 Que você vai perder 10 quilos Em um mês Foge que é picareta, né? É picaretagem Uma pessoa que fala isso pra você É um picareta, né? Se você vê E a gente vê muito isso Nas redes sociais Instagram, por exemplo Eu vejo muita gente falando assim Tem lá assim, ó Mas não depende Do metabolismo de cada um? Não Isso não tem nada a ver Perder 10 quilos Só se isso Você pode até perder Mas assim Se você tiver muito Se você tiver doente Ah, tá Tá Se isso numa doença ali Uma pessoa assim Que tá Tipo Uma pessoa que foi Sofreu um acidente, né? E ficou gravemente doente É um queimado, né? Isso vai depender muito Isso é mais doença, né? Mas perder 10 quilos Em um mês Isso é Nutricionalmente falando Isso é Deixa a pessoa desnutrida, né? Isso aí não é saudável, né? Tá Então assim A gente tem que O correto mesmo É você fazer um Um cardápio De acordo sempre também Com as necessidades do paciente Mas tem o gosto do paciente? Lógico Tem, tem o gosto Sim, né? Sim Com certeza Uma coisa Agora sim É totalmente Pode falar Assim, total leigo do idiota Sim, pode falar É Vou no... A impressão que eu tenho Que eu vou no início Ele vai falar Corta sorvete, macarrão Tudo Agora você vai viver De filé de frango E salada Mas é isso? Não, é isso Essa é uma falsa impressão Que as pessoas têm Essa é a impressão que eu tenho É, na verdade Que vai te mandar comer Quinoa É Que bom que você me trouxe aqui Porque eu vejo isso, né? Isso é uma... É, assim O óbvio pra gente Que é nutricionista Não é óbvio pra população, né? Exatamente Então é bom que você me fez essa pergunta, né? Na verdade, não É... Um bom nutricionista, né? Ele vai... Porque como qualquer profissão Vão ter bons profissionais E vão ter profissionais Que não são tão bons, né? Então assim, a gente... Eu, como nutricionista Eu vou levar sempre em consideração A... O que o paciente gosta, né? É lógico que também Não é só 100% o que ele gosta Por exemplo, o paciente só gosta de comer Doce Só gosta de comer chocolate Besteiras O tempo todo Aí não dá, né? O paciente chega lá Ai, não como nenhuma fruta Não como nenhum vegetal Não como nada, né? Aí... Eu também não sou babá, né? Não vou ali Não acho... Isso aí sou eu Não acha que vai chegar lá comigo E eu vou... Simplesmente vou fazer milagre Né? Eu não sou milagreira Eu sou nutricionista, né? Então, tipo assim Eu vou falar sobre a importância De ele mudar alguns hábitos A gente pode mudar de pouquinho, sim Né? Fazer uma introdução alimentar Mudando os pequenos hábitos, né? Mas ele precisa Se ele quer mudar primeiro Se ele for me procurar Porque ele está insatisfeito Com alguma coisa nele Né? A nutricion... Quando... Tá, outra coisa Quando fala nutricionista É só relativo a perda de peso Ou tem alguma coisa assim? Não, tem pra ganho de peso Tem pra doença Tem pra tudo Mas deixa só eu terminar De responder lá A pergunta lá Porque muita gente vai querer saber a resposta Sim, eu... Né? Então, por exemplo Aí você chega lá E fala assim Olha Eu não quero que você Me prescreva coisa cara Né? Porque já me parece que Já chegam lá com um monte de... Já chegam assim Outra coisa que eu penso Vai me fazer gastar A grana de quinoa Que custa 800 reais o quilo Não me prescreva coisa cara Porque eu não ganho muito Né? Não me... Não quero que você Me... 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 Me prescreva coisa assim Que eu não gosto Isso é um mito Não pode comer Por exemplo, eu Quando era criança O meu avô Como eu fui criado no interior Lá do Pará O meu avô Ele tinha uma... Não sei se você... Não sei se é esse nome que vocês usam Mas lá a gente tinha Chamava de taberna E aí De manhã... Isso aí é na idade média Pra bebê Em que tempo você está Você me parece jovem Eu sou jovem Acabei de fazer 25 Taberna Deu que ter um viking B Pra dormir Então não... Não é caverna Gente Uma mercearia Uma mercearia Isso Porque você falou mercearia Mas é a taberna Que a gente falava lá no Pará Pra acabar, né? Pra acabar Pra acabar Depois eu dou uns tapinhas Mas assim Aí quando eram Mais 5 da manhã Eu lembro Do... Que eu dormia Com aquele cheiro Já de pão Chegando lá Nessa mercearia Do meu avô E aí quando a gente Ia tomar café Era aquele cheiro Daquele pão Aquele pão Com manteiga Né? Então isso marcou A minha infância E hoje as pessoas Me proíram Aí eu vou chegar No nutricionista Hoje ele fala assim Não, você não pode comer pão E tipo assim Ele cortou algo Que me Que me dá saudade Tem até ligação emocional Exato Vai te dar depressão Se não comer Então tipo assim Eu vou ter raiva Do nutricionista Então isso pode Até boicotar A minha perda de peso Porque afeta O meu emocional Então tipo assim Se Pra eu emagrecer Eu tiver que cortar Algo que remete Digamos a minha O meu emocional Que me tira O meu prazer Digamos assim Eu não vou querer Então eu vou continuar Comendo meu pão Viver minha vida Assim Então pra que Que eu vou cortar o pão? Eu só vou Reestruturar tudo Melhorar a alimentação Desse paciente E vou incluir o pão Assim pra ele Você cria um equilíbrio Sim Exatamente Você mantém o pão Mas tira outra coisa Ali que ele tem costume Eu dou várias opções Pra ele Falei assim Beleza Vamos manter o pão aqui Mas eu vou te dar Outras opções também Né Eu dou várias opções Pra esse paciente Né De café da manhã Melhoro Coloco algumas coisas Dentro desse pão também Ah isso que eu já quero Te perguntar Qual que é o ritmo Da alimentação Correta Porque tem Aí você vê lá O jejum intermitente Que tá na moda Que eu cheguei a fazer E funcionou Tudo bem Fiz uma semana Emagreceu Emagreceu porque Teve déficit calórico É Você emagreceu Porque assim Jejum O jejum vai emagrecer Se você tiver um déficit calórico Se você fizer um jejum E depois sair comendo O reboco da parede Você não vai emagrecer É Não Eu mantinha Mantinha Eu tava bem disciplinado Nessa questão Pra mim Eu acho que é uma mecânica Que me Eu parei Por outros motivos Não Porque me fez mal Coisa do tipo Mas por preguiça Ou Gordiça É que assim também Eu penso assim O pessoal pergunta assim Sinara Qual que é a melhor dieta A dieta que funciona melhor pra você Por exemplo Eu faço lá um jejum intermitente Mas A longo prazo Por um ano Eu consigo fazer jejum? É Não sei Por isso da minha vida Né Mas assim Se eu conseguir Ao longo Da minha vida inteira Tipo assim Ah Eu Digamos Eu exagerei Na sexta-feira Ou no sábado No final de semana Aí vou fazer Meio período de jejum Né Aí beleza Eu não vejo problema nenhum Agora tipo Usar essa estratégia de jejum Como milagre Que vai mudar minha vida Que eu vou fazer Minha vida inteira Eu não acho a melhor estratégia Eu acho que tem Várias estratégias Que podem funcionar Mas que tem a melhor Estratégia pra todo mundo Não Mas o que que é? É o jejum Ou é come de duas em duas horas? Não Esse negócio de comer Não tem de três em três horas Que aqui todo mundo fala Que tem que comer De três em três horas Não Isso é um mito Né Porque eu já fiz Eu só engordei Não Na verdade assim Eu penso O que que eu vejo Eu vejo Eu sempre observo assim O paciente Por exemplo Eu chego lá Num paciente Que já aconteceu Com paciente minha Por exemplo Que foi agora Essa semana Que eu tenho Que tem uma paciente minha Que Que é Que ela que me relatou Né Que Ela Ela não Ela não comia Assim de três em três horas Né Tá Ela fazia ali Umas Duas refeições Aí eu incluí Só que nessas duas refeições dela Que ela não tinha hábito Digamos De tomar café da manhã Tipo eu Eu sou obrigada A tomar café da manhã Não Você não é obrigada Mas eu gostaria Que você fizesse ali Uma terceira refeição Porque você não tá conseguindo Digamos É A gente Eu não tava conseguindo Incluir alguns alimentos Mais importantes ali Pra ela Né Tá E isso tava prejudicando ali O processo de De perda de peso Porque Nessas duas refeições Como ela ficava Muito tempo em jejum No caso dela Ela acabava Na hora da segunda refeição Ela tava desesperada De fome E aí ela acabava Comendo muito Nessa segunda refeição Falei pra ela Então vamos fazer o seguinte Eu vou colocar Uma terceira refeição Aqui pra você E nessa terceira refeição Eu não vou Digamos Colocar só uma fruta Eu vou colocar Uma refeição Mais completa Digamos Um café mais completo Ela Ah mas não vai ser Muita comida Ela disse Não Eu quero uma refeição Mais completa Porque eu não quero Te deixar Com muita fome Pro jantar É Eu quero te reduzir O teu jantar Aí o que eu fiz Eu fiz uma refeição Mais completa Ali no café da tarde Digamos que ela Não tinha o hábito Mas Ela disse Ah mas eu não tenho fome Eu falo Você Tá com fome sim Porque se você Tá desesperada De fome Na hora do jantar Você tá com fome Na hora que você relaxa Você tá com fome Sim Aí tá Eu fiz isso Perdeu peso Então por isso que eu falo Então é muito individual Não é receita de bolo Não tem receita de bolo Não tem Vamos lá Que muita gente deve fazer isso Você deve fazer isso aí Você pegar Vai no Google Dietas A outra olhando Você faz isso Não falei com o público Falei com você aí 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 aproveita e se inscreve aí Pra dar uma força Agora com você Não sabe qual é o problema dela? É coca Eu tomo quatro lotas De coca já hoje Quem? Mentira Não Hoje foram duas Coca-Cola 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 e pão de queijo Coca-Cola e pão de queijo É É a Coca-Cola Eu lembro na faculdade Quando eu fazia Eu fazia estágio Lá no hospital de clínicas Aqui de Curitiba Eu levava Um pote De açúcar É Pra eu fazer Que eu fazia estágio Com Com os pacientes De síndrome de Down Né Fiz um ano Lá no HC Com os pacientes De síndrome de Down E aí eu levava Um pote assim De açúcar Eu colocava Um quilo e cem gramas Que era aproximadamente O que equivalia Uma latinha De refrigerante Se você consome Por dia Uma única latinha Isso durante um mês Consegui Consegui O que eu queria Era deixar ela com remorso Agora você me conseguiu Missão cumprida Então como você Só que quando você Visualiza Quando você visualiza É mais fácil Então eu perguntava Quantas latas De refrigerante Você Quanto você toma De refrigerante Por dia Digamos A pessoa tomava Uma garrafa Então o que acontecia Às vezes eu não mudava Nada na alimentação Daquele paciente Mas eu só tirava Eu só mostrava Aquilo pro paciente O paciente voltava Às vezes Seriamente Depois na próxima consulta Cinco quilos mais magro Só porque tirou O refrigerante Vamos conversar Faz pergunta Tem pergunta aí Olha a consulta Particular Você tá vegetariana ainda? Seis meses Eu tentei um mês Ser vegetariano Ela até acompanhou O meu filho é vegetariano Há uns cinco anos já É verdade O filho é vegetariano Por exemplo Pelo fato do meu filho Ser vegetariano Querendo ou não A gente muda muitos hábitos Sabe Também Esse negócio do prol Da causa animal Também Que a gente Eu também Querendo ou não A gente reduz muito Muito o consumo De carne Hoje por exemplo Eu sempre tô comendo Muito cogumelo Muito cogumelo Lá em casa Hoje eu comi Eu comi aquele cogumelo O O Paris Eu comprei o cogumelo O Paris As pessoas acham Nossa Cogumelo é caro Bem mais barato Que carne Eu paguei oito reais Uma bandeja de cogumelo Você que pensa Fica gostoso Depende tudo do preparo É que você Depende do preparo E você fala Nossa que coisa horrível Fiz o cogumelo Eu lá piquei o cogumelo Ao invés de comprar industrializado Piquei o cogumelo Refoguei Coloquei espinafre Coloquei tomate Coloquei cebola Coloquei alho Coloquei molho de tomate Aquele É mas assim O puro mesmo Então você também é vegetariana Não Não sou vegetariana Só que por causa do meu filho Eu acabei Tipo assim Eu mudei Eu mudo o hábito Porque eu quero que ele coma direito Aí fiz lá Uma macarronada Bem completa Porque eu quero que ele coma direito Então eu fiz uma macarronada Super completa E acabo comendo mais vezes Tipo Eu faço mais Tenho que fazer mais grãos Também Mais feijão Para ele Acabo comendo bem Mais ovo Também Por causa dele Também E a gente acaba reduzindo um pouco mais O consumo de carne Até a gente nem tenta a vontade Porque eu e a minha filha Luana que está ali A gente acaba comendo Bem mais ovos E frango E a gente gosta mesmo Realmente Não é nem por causa de Porque eu sou nutricionista Ou não E por eu cedo parar também As pessoas falam Ah Sinara Você come assim Porque você é nutricionista Não Porque no Pará Como é muito Pega muita região amazônica Tem muita fruta Uma diversidade de frutas Muito grande A gente A gente brinca A gente passa a tarde inteira Quando era minha infância Você passava a tarde inteira Comendo fruta Eu ficava em árvore Comendo fruta Brincando Comendo fruta Fruta que as pessoas Nem pensam Era a idade média mesmo Agora eu tenho certeza Que era a idade média É né Por isso Essa pele Então comendo açaí Imagina Eu fui criada comendo açaí E açaí Hoje em dia As pessoas Que hoje As pessoas descobriram Açaí Nossa Que a gente fala Que é o petróleo paraense Ele é Super antioxidante Queimou Não Não Ele entra em stand by Então é super antioxidante Então assim Ele combate muito O envelhecimento E a gente bebe açaí O nosso feijão com arroz É açaí E as frutas que a gente come São super exóticas Lá Que agora Estão descobrindo Os japoneses Tentaram até Roubar Na verdade Várias Várias frutas Tentaram patentear Você acredita? Sabia essa Palhaçada Mas a gente já conseguiu Resolver isso Inclusive a castanha Do Brasil Que a gente é contra Que não é a castanha Do Brasil Para nós É a castanha do Pará É a castanha do Pará É Palhaçada É a castanha do Brasil É do Brasil Mas é do Pará Exatamente Ela é da Alemanha Ela é do Japão Ela não fala Eu já pedi Pelo menos A Lopa Ela fala em alemão Eu falo alemão também Eu termino Du Como é que fala Dois em inglês Em alemão It's vai It's vai It's vai It's vai D-W-I It's vai 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 Vou falar bravo Igual alemão It's vai It's vai It's vai It's vai It's vai It's vai Agora tem uma pergunta Remédio para emagrecer Funciona? Tipo, listado? Você ainda tem uma Tua caixinha para guardar a língua Meu Deus do céu Olha, isso daí É a parte de médico, né? Nós nutricionistas A gente não pode Jamais prescrever Nenhum tipo de medicamento Não Mas eu sou super a favor, sim Mas assim, é lógico, né? Eu não sou contra nada de medicamento Mas eu sempre aconselho, tipo assim Ter um grau de obesidade mais severo Desde que também a pessoa já tenha Pelo menos feito várias tentativas de emagrecimento ali Com relação à alimentação mesmo Não tipo assim, só Ah, fiquei em jejum Ah, deixei de tomar só uma coca Não tentou mudar a alimentação Fez um esforço, entendeu? Tipo, quanto de esforço que ela fez E precisa E precisa Quanto também de peso que ela Quanto de sobrepeso que ela está, né? Tipo assim, 5 quilos Aí não precisa, né? E quando é 20? Ela tem que fazer atividade física, né? E quando é 20? 20 não Tá, mas você mudou hábito Você nem mudou hábito Nem vem que não tem Que você Você não mudou hábito Nem vem que não tem Claro que eu me dei Comecei a comer um monte de porcaria E beber uma cerveja É, então Então você tem que mudar hábito E ela toma um monte de coca-cola Ela não mudou hábito Então não Ah, o que que eu faço? Tipo, o que que eu posso Colocar no lugar da coca-cola? Água Mas não tem gosto Espreme limão Refrigerante de Deus Não, sabe que uma coisa que eu faço De verdade que é bem gostoso Água com gás Pega água com gás Aí sabe o que você faz? Você pode colocar um pouquinho de Suco de uva integral É lógico Que você tem que mudar também O teu paladar Porque Não, pode ser suco de uva Você pode colocar também O próprio limão espremido Espremer um pouco de laranja também Né? Você tem que começar a mudar O teu paladar Nosso paladar Ele é adaptável Né? Agora se você quiser Tipo assim Eu quero mudar hábito Mas eu não quero abrir mão É diferente, né? Então Agora se for pensando em caloria Você pode também mudar Para a coca-cola zero Agora você está Falar para mim Nossa, mas a nutricionista Está falando Que é para eu Substituir que a coca-cola zero É saudável Não Isso não saiu da minha boca Não é saudável Eu estou falando agora Pensando em caloria Entendeu? Pensando só em calorias Porque a coca-cola Né? A gente sabe Que ela faz Desmineralização óssea Ela não é Não é saudável Principalmente para nós mulheres Né? Que tem problema lá De osteoporose Depois dos 30 anos Começa a ter muito problema Com isso, né? Então a gente Aqui em Curitiba A gente já tem problema Com vitamina D Né? Que não pega sol nenhum Ah, mas eu tomo Pelo menos Todo dia de manhã É? Quantos minutos? O quê? Que você pega de sol Ah, não Não é só para tomar É a vitamina C A D A D Isso A D Mas mesmo assim Mesmo assim Tem que pegar sol Independente de tomar Tem que pegar sol Nossa, eu estou muito errada Eu estou muito fora do caminho 25% do corpo exposto ali Ela está aqui já se aproveitando Porque quem tem que se aproveitar Sou eu Eu quero perder 15 quilos Porque 5 Porque é o seguinte Estava muito No meu ponto de vista Estava muito magrelo Né? Eu estava magrelo E ninguém que faz Atividade física, né? Está louca Ah, faz porra nenhuma Faço sim Faz? Quantas vezes? Então Depende do ponto Então Falou então 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 Aí a culpa agora é minha A culpa agora é minha Então Aí vai fazer Como é que agora Calistenia Vai fazer calistenia Na rua Fazer matilha de física É bom fazer pilates Vai papai com ela aqui Vai papai com ela aqui Você não fala Você faz algum? É Todos os dias? Mas é o que? Academia? Em casa? A Luana e o Fredinho Estão fazendo em casa Também direto Comprei peso Comprei aquelas bandas Elárticas E Aí Comprei aquela Como é que é o nome Daquele de Da panturrilha Foi na panturrilha Aquela Walter E Caneleira Aí eu comprei Aí a Luana Está fazendo todo dia Vendo vídeo na internet E o Fredinho Também faz no quarto Eles fazem Eu só ouço o barulho lá Fazem Fredinho É É que o pai dele é Fredão É verdade É verdade Claro Aí Mas só que ele não gosta É riro Que as pessoas chamam Mas eles fazem Direto em casa Né Estão fazendo É Agora né A realidade é outra Eu mudei de casa Agora tem escada Eu subo a escada Duas a três vezes por dia É Da escada De casa Já é alguma coisa Eu saí do zero Antes eu morava na terra Agora estou mandando sobrado Subo a escada É Já é alguma coisinha Tá vendo Já mudei Agora vamos voltar Ló Você está me roubando ela Eu Quero saber como é que eu perco 15 quilos em uma semana Não dá né Já acabei Falei pra você Lá no começo Falei que não dava né Tá bom Tá bom Dez dias Não dá Um mês Não dá Você quer perder 15 quilos de que? De dinheiro? A gente pode conversar Não O dízimo é com ela O que eu teria que mudar Da minha alimentação? Eu não estou Pra você mudar não Agora eu não estou Você tem que melhorar Tem que melhorar Eu não sei o que você come Né Tem que ver Tipo assim O que eu falo assim As pessoas às vezes querem mudar O que é o básico primeiro Por exemplo assim Como é que está o consumo de frutas na tua vida Às vezes a pessoa fala Não, mas eu como fruta Tá Como fruta na semana Eu quero saber diariamente Como que eu vou ser Ah, mas eu respondo fácil Quantas frutas você come por dia? Nenhuma Pois é No mês Nenhuma Sucrilhos Eu como sucrilhos É Sucrilhos Então Coisas assim Coisas que a natureza te oferece Tá na embalagem Que tem vitaminas Você come? Tem na embalagem que tem vitaminas Fibras alimentares Que estão presentes nas frutas Vitaminas Minerais Tá tudo presente ali nas frutas As frutas são baixas em calorias Vão te dar saciedade Aí eu pergunto pras pessoas Fazem o básico Não fazem o básico O que que é o básico? Só pra eu pegar Isso Comer frutas Comer as proteínas São presentes em ovos Nas carnes magras Por exemplo Pouca quantidade Depende da quantidade A quantidade vai depender De pessoa pra pessoa Mas eu falo Fruta Pelo menos ali Umas três frutas ao dia Comer sempre Umas duas porções de vegetais No almoço No jantar Comer ali Umas quatro Tipo assim Quatro refeições Digamos Uma quantidade boa de proteína O que que são proteínas Por exemplo Qual que é a quantidade boa de proteína Não O que que é proteína E qual as quantidades de boas? Proteína Proteína são Todos os derivados Digamos De origem animal Por exemplo As carnes Os ovos Leites Derivados Queijos Tudo isso é proteína Também tem presente Também Soja Também presente Em Feijão Grão de bico Mas também são fontes De carboidratos Também Mas também são fontes De proteínas Tá Então assim É A soja Também Ela é ótima Fonte de proteína Ali Para as pessoas Que são vegetarianas Veganos Tá A combinação De arroz E feijão Por exemplo As pessoas Que querem emagrecer Primeira coisa Que falam pra mim Na consulta Que quando corto Primeiro corto O pão E depois O arroz E o feijão Eu falo Eu tenho certeza Absoluta Que o que O que te engordou Não foi o arroz E o feijão Pelo amor de Deus Volte a comer Arroz e feijão A combinação De arroz e feijão É ótima Ela ajuda muito No processo de emagrecimento Tá saciedade É rico em fibras Vitaminas e minerais Sabe Então assim Consuma esses alimentos Aí Faça aquele prato completo Sabe aquele pratão Arroz Feijão Uma proteína Pode ser ovo Pode ser carne E aí uma salada E comer mais uma fruta De sobremesa Que a gente chama Isso de modelo Do prato saudável Isso é um prato excelente Para almoçar É um prato simples Não tem segredo nenhum As pessoas ficam Roscovo Melhor coisa Roscovo É ótimo E coloca mais ali Os vegetais juntos Fica perfeito Vai te dar saciedade Porque vai ter A proteína Te dá saciedade Os vegetais juntos Vão te dar saciedade Você vai ficar Bastante tempo cheio Sabe Então esse Quando você come Uma refeição De digamos Só um macarrão Macarrão com molho Né Que não tem Macarrão branco Por exemplo Né Ou Digamos A pessoa vai comer Só uma massa ali Com um pouquinho Digamos de carne Só Né Tem gente que fala Ah eu não gosto de carne Então só come um pouquinho De carne E só Bastante massa Não tem nada de Nada de folhosos Nada de vegetais Essa pessoa Daqui a pouco Ela já vai estar com fome É Isso é fato Com um macarrão Porque não dá saciedade Entendeu Porque não tem fibras Quase Não vai ter Não vai ter Não vai ter proteína Então A pessoa vai ter fome Logo Logo Então por isso que é bom Vou fazer um macarrão Que custa a pessoa Encher de vegetal Ali Sabe Ou se ela não quiser Ela pode até complementar Fazer uma saladona Ali junto Que nem eu fiz hoje Né Vou fazer uma macarronada Mas o que que eu coloquei Uma macarronada Eu poderia fazer uma macarronada Só com molho Né Sim Mas eu não Peguei Tinha espinafre Né Cogumelo E coloquei Colocando um monte De vegetais ali E deixei lá bem cheia Pra quê? Pra saciar Eu sou viciado Adoro Isso eu como pro gosto Eu adoro macarrão Com abobrinha Então Adoro Quando você come Se você colocar mais abobrinha Tem certeza absoluta Que você vai ficar mais saciado Mais saciado Agora se você pega só o macarrão sozinho Primeiro que ele é fácil de mastigar Né Aí você pega e engole aquilo Come rápido Outra coisa também Que prejudica também Que eu vejo as pessoas Elas Comem rápido Líquido junto com a refeição As pessoas falam assim Ah Sinara Eu posso tomar Líquido junto com a refeição O problema A maioria das pessoas Que tomam líquido com a refeição A maioria Estou falando todas Qual que é o problema? Elas comem muito rápido E tem necessidade de Empurrar Aquilo Que ficou entalado aqui Sim Aquela sensação de entalo Porque elas não mastigaram direito Primeiro lugar O dente está aqui Aqui não tem dente O dente está aqui Né Né Verdade? Aí ela pega Não mastiga direito Aí ela dá trabalho Para o coitado De ir no estômago E tem que trabalhar mais Aí ela pega Fica se entupindo de água Porque mastigou direito Pessoa que come muito rápido Tem estudo mostrando Que ela chega a comer Até 300 calorias a mais Esse sou eu Eu como muito Eu tento me controlar Mas eu não consigo Eu sempre come muito rápido Aí depois você entope de líquido Aí não fica mais a sensação de Ah estou morrendo Agora Faz o teste Um dia Desliga o celular Tira distrações Faz esse modelo do prato Que eu te falei Coloca metade do prato De vegetais Assim Né Aí a outra metade Você coloca Digamos arroz Feijão Com carne Ou teu macarrão Com carne Sei lá Ou ovo Né Ou cogumelo Seja lá Aí você Não toma líquido Não Mas eu não tenho muito hábito Mas mastiga bem o alimento Mastiga bem Bem Até triturar bem Veja como Se você não vai ter a sensação De aquela lerdeza Vai ser menor Você vai ficar bem mais É Vai ficar mais disposto Quando você toma muito líquido E tem pessoas Que quando tomam muito líquido Também Junto Tem muito enjoo Também O meu filho Tinha Enjoo? Muito enjoo Também Então tem Por isso que eu falo assim Evite tomar muito líquido Junto com a refeição Por isso que eu falo Depende muito de pessoa Para pessoa Por isso que as pessoas Fassam Ah, não precisa de um nutricionista Tem 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 na internet Tem tudo na internet É, isso Porque tem que se adaptar Para cada um É Não é receitinha padrão Não tem receita pronta Aí você vai voltar E tem que voltar A gente Por exemplo Se essa menina Não voltasse na consulta Aí ela não Você não ia saber Não, ela não ia Ela não ia perder Aquele peso Que ela perdeu Porque eu ajustei Ali para ela No primeiro momento Eu arrumei ali O que eu pude Na primeira consulta Né As necessidades dela E na segunda Tá, vamos perder mais O que eu vou fazer agora Então agora Eu vou fazer isso Aí na próxima Né Eu tenho que ver Tá, vamos ver O que aconteceu aqui Tá, então vamos fazer isso É isso que a gente vai fazendo Então tem que ter o retorno E aí a gente pode Acompanhando como Também Vendo como é que tá O porcentual de gordura Também daquele paciente Como agora Né Eu só tô fazendo online Eu só vou acompanhando Pelo Pelo peso do paciente Ou eu peço Do paciente E medindo Medindo aqui Medindo aqui A circunferência do braço De barriga E ele vai acompanhando E anota Entendi Ah, então não tem muita O atendimento online Tem que funcionar do bem também É, tipo eu conversando Com você agora É, tô lá Pego uma fita E a pessoa Não corre risco De se contaminar Não é Óbvio Muito mais tranquilo Eu acho bem mais tranquilo E agora que tá adaptado Tá todo mundo topando Topando esse modelo Não é O que eu podia manter Por um bom tempo Não é verdade Porque fica até mais acerto Porque Olha que interessante Na minha cabeça É muito mais O cara ainda nutricionista Olha que a disposição O cara é puta Tem que emagrecer Toma uma ação Vai até lá Aí espera na sala de espera Aí entra E aí vai Fica lá na sala de espera Olha quanta demora Você é preguiçoso Não, não é preguiça Não é preguiça Não é preguiça Tem nem lá na nutricionista Não, mas Pense 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 aqui Você tem todo esse Olha que Não é uma coisa urgente Não, pra agora É um cardiologista É um cara de Pra agora pra prática É um cara que você tem Que tomar um monte de decisão Desculpa Não é gente Eu tô aqui Desenho de modelo de negócio Aí ó É muito mais fácil A pessoa dar um Google Achar ela Clicar num botão É pra agora Pra agora né Porque o cara toma uma ação Pensando em praticidade Agora Quebra um monte de barreiras Pra quem tem que chegar Até a nutricionista Porque o cara Primeiro precisa tomar Conselho De emagrecer Credo ou não Pede pelo menos Umas três horas Pra deslocamento Consulta e volta Aí já é difícil Porque não é urgente Não é o cardiologista O neuro Que você precisa Elas não Dá ruim É uma decisão Que o cara tem que tomar Depende A urgência Às vezes é urgente Às vezes é É Pra mulher é urgente Precisa perder dois quilos É urgente Mas pra mim facilita Olha o gente Vou dar na cara dela Eu tive um problema De tireoide na Alemanha Eu engordei 20 quilos Simulando É você tava com hipotireoidismo? Tava Você usa purã? Pura até 4 Eu tô tudo de manhã Nossa, mas ela toma remédio Pelo que ela tá falando aí Eu tenho pia Você também? Ah, minha pia também tem Você tá com hipo também, né? Tô vendo, mãe? Não Tô com hipo Arrumei o processo Ah, não Mas as pessoas também falam isso também Gente Até com relação Até é bom que elas falaram sobre isso As pessoas também Não tô julgando, tá? Mas as pessoas também falam isso É Ah Eu engordei A culpa é do meu metabolismo, né? As pessoas usam muito essa desculpa também Pro ganho de peso, né? Então isso não é uma desculpa também Lógico Depois que é ajustado Se a pessoa tiver hipotireoidismo Depois que é ajustado Ah, eu tenho problema Tô com hipotireoidismo, né? E eu tenho ganho de peso Tá ajustado? Não é uma desculpa, né? Então assim Existe, lógico Pela genética Tem pessoas que tem o metabolismo mais rápido Metabolismo mais lento Mas isso não é desculpa Pra pessoa ganhar tipo 20 quilos, né? Isso não é desculpa A pessoa tem comido Mas tem comido errado Com certeza absoluta, né? Não tem feito atividade física, né? Então ela precisa melhorar Hábitos alimentares O remédio vai ajudar sim Ela Depois que é ajustado, né? Vai ajudar sim Ela a perder peso Mas se ela não mudar hábitos também Ela não pode pegar O hipotireoidismo Com o bengala Tá? E ela tem que mudar Hábitos alimentares Senão ela vai ficar assim Não Agora eu vou Tô no paraíso Eu tenho É Vou aumentar É Eu até falo isso Eu fiz uma insanidade Uma insanidade Olha Deixa eu deixar bem claro Não façam O que eu fiz Eu acho que é bem difícil Fazer hoje Eu simulei em mim Há muitos anos atrás Muitos anos atrás Eu tinha Tinha acabado De sair Eu era moleque Devia ter uns 18 anos Era bem marombeiro Na época Marombeiro Marombeiro Todo cheio de querer malhar O diabo Era marombeiro Era marombeiro Aí Hoje não combina Imagina isso Combina comigo isso E aí Eu tava Combina sim Por que não? Não combina Não combina O que que tem? Por que que não combina? Não combina Não combina Não sou eu Não sou eu Eu sei que não sou eu Porque eu fiquei um tempo Nisso aí Por influência dos outros amigos Todo mundo Ah, vão pra academia Moleca 17, 18 anos Poderia ter continuado O que que tem? Não, mas tomei bomba Tomei as merda Entendeu? Entendi E aí eu tinha um pouco De entendimento Nessa Eu estudava um pouquinho Então tinha um pouquinho De entendimento Sabia que era beijão Mas tomava os cuidados Só que eu comecei a namorar Comecei a namorar Tinha um ano namorando E aí eu Relaxei, né? O que que você faz Quando você casa Ou namora? A pança cresce, né? E aí Só que eu tava Com os hormônios acelerados Com os anos anabolizantes Eu engordei muito rápido Eu perdi os músculos E tipo Eu pesava quase 100 quilos De músculo Eu voltei pra uns 80 Depois eu voltei Pro sem gordo E aí eu Nessa mesma Que eu falei Nossa, eu tô muito gordo Essa namorada Era apaixonada Me deu o maior chifre Aí eu fiquei muito mal E aí eu falei Meu, eu fiquei muito sem chão Moleque Desesperado Primeiro O primeiro galhinho Na cabeça Né? Você fala Você se abala, né? Eu fiquei mal, mal, mal Aí eu descobri Que eu consegui Emagrecer muito rápido Tu tomando bomba E aí eu fui lá E simulei Uma hipertiroidismo em mim Com hormônio T4 É, tem gente que faz isso Eu perdi 30 quilos Sem fazer dieta Nem um esforço físico Não, não incentiva Não, calma que eu vou chegar Na parte ruim Eu fui duas vezes Para o hospital Quase com infarte É Quase morri Duas vezes Duas vezes Então não faça Não faça É um perigo isso aí Um perigo Um perigo Quase morri É, o uso de Substâncias assim Sem Sem indicação De controle ali Com o médico Bem cuidado, né? Mas você não compra Esse tipo de remédio Na época eu cuidava Até acho Eu lembro que eu comprei fácil T4 Sem receita É, mas assim Mas tem bastante gente Assim que morre, né? Eu tive Ano passado Eu tive um amigo meu Que era Por uso de De anabolizante, né? Aham É Infelizmente ele também faleceu Por fazer essa Autonidicação É, mas não foi Para Foi para O caso dele foi para Crescer É Ele teve AVC Nossa Não, eu amagreci muito rápido Só que Simula uma hipertiroidismo Em um estádio grave Eu suave Eu tremi o tempo inteiro O batimento cardíaco Não para Eu estava Quase me matei Quase me matei Foi um perigo Foi um perigo Graças a Deus Não deu nada Se eu conseguir Mas as pessoas fazem tudo Pela estética Ainda mais hoje em dia Com Eu jamais farei isso Hoje Mas as pessoas fazem Eu vejo muita gente Moleque babaca Ainda mais desse negócio De internet, né? O farmacético Me recomendou isso aqui Para a pancinha Abalde monarito Nossa, como essa mulher Toma remédio, bicho? Que hipocondríaca Eu tenho que tomar Para tomar muito Eu te aconselho Um remédio bem melhor Água Para de tomar refrigerante Que vai ajudar bastante É Açúcar, carboidrato Vai sair daqui Com remorso Eu não Estou tranquilo Tudo que ela falou Eu faço Menos comer fruta É sério Eu como comida Arroz, feijão A fruta é tipo assim As pessoas falam assim Ai, não gosto de fruta Você não gosta Porque você não come Tem que começar a criar o hábito Não, eu não Eu não consigo gostar Não consigo Banana me dá uma azia Terrível Eu não consigo Eu adoro A única fruta que eu gosto É banana Mas eu como Com azia E você experimentou Quantas frutas Você já experimentou Muitas Por exemplo Todas Ah, que todas Impossível Impossível Fala uma aí Manga Claro Até combinando Deixa eu ver Kiwi Kiwi Nossa, com Ameixa Kiwi com uma vodka Com açúcar Ele vai ficar perfeito Esse é daqueles pacientes Que a gente fala assim É Não, kiwi é bom demais Kiwi é gostoso Não Mas é caro Que caro Caro é vodka É nada É caro sim Bem mais caro que kiwi Pelo amor de Deus Quanto é um quilo do kiwi? Você sabe quanto é um quilo? Não sei Porque assim, fruta é bom Eu sempre aconselho a comprar Fruta de época Agora eu sei que não é época de kiwi A fruta Quando você vê lá Que tá mais baratinho Provavelmente ela é de época Tá? Fruta quando tá muito cara Sabe? Tipo assim Que você vê lá Meu Deus do céu Digamos um Você vai ver um morango Tá oito reais Por exemplo Salve sendo por orgânico Né? Aí se tiver muito, muito caro É Digamos que ele custa normalmente Dois e pouco Aí de repente Tá nove Aí você sabe que não é época Entendi Eu não aconselho Pode E como é que funciona a parte de bebida alcoólica? Pô, não queria tocar nesse assunto Vai mexer com... Vai mexer com... Vai mexer com... Então assim, o único que ainda tem Que a gente fala Que é o vinho Mas tem a quantidade recomendada Que ele ainda tem um pouco de nutriente Que é o resveratrol Mas assim Que ainda faz bem Mas não exagerar também É o cálice lá É o cálice Pra você tomar um pouquinho Ele não pode nunca exagerar Mas assim O álcool Se você... As pessoas falam assim Ah, é diurético O paciente falava Ah, é diurético Ele tem calorias Pode aumentar a triglicerídeo também Pode aumentar a gordura Ali intra-abdominal Aquela gordura Que é a pior gordura que tem ali Que são entre os órgãos Que você vai aumentando Por isso que as pessoas falam Nossa, a pessoa é super magra Mas ela tem aquela barriguinha Você já viu aqueles homens magrinhos? E a cervejinha Aquela de cerveja Barrinha de cerveja Tá, agora pergunta Que existe até hoje Eu já ouvi as duas As duas faces da verdade ali O que que é Eu tomei uma dieta Eu não quero cerveja Eu vou tomar uma caixinha de cerveja Ou tomar meia garrafa de uísque O que que é pior Pra engordar e emagrecer? Ah, eu sempre prefiro Que a pessoa tome álcool A cerveja Álcool Zulu Ngel 70 A cerveja A cerveja A cerveja Mas não a caixa Nunca a quantidade Você tem que reduzir A quantidade Né? Lógico Vai num churrascão O cara não vai tomar duas latinhas Mas isso vai ser escolha Vai tomar uma caixa Isso é escolha É que assim Vamos lá É escolha, Dani A pessoa quer emagrecer E a pessoa não quer abrir mão Tá, mas não deixou de viver Vai pra uma festa Isso não é deixar de viver A pessoa quer emagrecer São escolhas A pessoa quer emagrecer E ela quer tomá-la A caixa inteira de cerveja Não vou pôr essa camisa Mostra aqui Essa camisa não entrou mais em mim É Mostra aqui, ó Não é incrível Tá vendo? Essa camisa é o carro frouxo em mim Isso é uma coisa boa Pra você ter E vai te dar uma motivação Você coloca ali Pra você falar Nossa, eu quero emagrecer Eu quero olhar Uma roupa Uma foto Pra você ter motivação Né? Peguei pesado Com ela agora E assim Uma estratégia que eu uso Tá, mas você não deixou Eu tô muito preocupado Com a parte do álcool Você tá preocupado Porque você não quer mudar A hábito Você quer continuar bebendo Pra caramba Tá, não Eu fico tudo comportado O mês inteiro Eu fico bonitinho Como lá a fruta Três vezes por dia Meu Deus Meu Deus Três vezes por dia Faço bonitinho Chego no fim do mês Eu quero fazer um churrasco Na minha casa E tô afim de beber Curtir, me divertir Beleza, o que você faz? Meio litro de whisky Eu fico Vai me dar o efeito Que eu quero Ou uma caixa de cerveja Eu prefiro que você beba A cerveja Pronto, né? Que é do que o destilado Mas o que você faz? Você vai beber a cerveja O que eu vou te orientar? A evitar beber a cerveja Em jejum Tá, lá não Também É alcoolismo É alcoolismo É, não Mas a maioria dos homens A maioria dos homens Bebem em jejum Porque pode reparar Você vai lá e fala assim Come alguma coisa Não, não Daqui a pouco Todo mundo tá comendo Aí vão bebendo Ficam conversando um com o outro Como é que? Não, daqui a pouquinho Porque eles sabem Que a partir do momento Que eles começaram Como eles não conseguem mais beber Então Você reparou isso? Não, todo mundo Todo mundo faz isso Menos eu Eu tenho uma maldição É, mas a maioria Eu falei, a maioria Não, mas todo mundo Que eu saio pra tomar cerveja Começa a beber Não come Eu tomo Mesmo se eu tiver acabado Eu saí de uma churrascaria Eu tomo duas latinhas de cerveja Eu fico com uma fome absurda Me abre um apetite Eu fico com muita fome Eu como o dobro Do que eu deveria comer Sério? É uma das coisas que me engole Porque eu tomo Se eu tomar qualquer tipo de álcool Tá, mas você continua bebendo muito também? É? E ainda continua bebendo bastante? Não, aí eu como Bodeia Aí eu não tomo mais Ah, tá vendo? Ah, mas tá vendo? Para Ó, ela falou que não Não Às vezes eu tô embalado Tá, não te dedurando Tá, não te dedurando Eu tomo a caixa toda de cerveja Depois eu como Eu sigo Uma coisa que eu oriento também Vai beber cerveja Tipo, evita jejum E que ajuda também Alguns estudos mostram também Que ajuda a reduzir o consumo de álcool É você intercalar um copo, digamos, de cerveja Com um copo de água Eu faço isso quando Se eu for beber destilado, por exemplo Eu faço isso Né? Destilado que é Tá horrível Eu tô parecendo um colchão amarrado Então, olha Estímulo É, estímulo Pega uma foto Coloca ali No celular Na hora que você abrir Você fala Eu quero voltar a ficar assim Vou pegar a foto logo Bradley Cooper Né? Tipo assim Não te anda A pessoa quer emagrecer Mas não quer mudar o hábito, né? Aí a mesma coisa A pessoa quer Quero ficar rico E não tô disposta A mudar A trabalhar A me sacrificar A fazer as coisas, né? Aí eu quero viajar pra Disney Beleza O que é que eu vou fazer pra viajar pra Disney? Né? Quanto que eu vou economizar pra viajar pra Disney? Aí eu quero ficar sarada Mas o... O que é que eu vou fazer pra... Tipo assim Igual eu agora, né? Agora você tava correndo também Me conta isso depois Não, eu fiz cirurgia no pé Eu fiz a... Eu parei de correr Que eu fiz a... Eu tenho... Tinha a Joanete, né? Falou, Linha Tchau Eu fiz cirurgia No pé? É, nos dois Aí eu não posso correr por enquanto É uns seis meses Eu fiz em outubro Mas daqui a pouquinho Mas foi por causa de correr? Não É porque é hereditário, né? Aí eu... Ah, mas você tava correndo bem Você tava fazendo várias maratonas Fazia, mas aí depois parou Mesmo assim, antes de eu fazer cirurgia Já parou por causa da pandemia, né? A gente corria Todo mundo corria, né? Era bem legal Ele corria Sair daqui E até... Ele corria muito Corria muito E falava no mano É, só cinco quilômetros Vai pro inferno Ele corria É, ele corria Tá, isso aí daqui O pessoal lá tá louco É que depois que você corre Depois que você corre Realmente cinco quilômetros É ali na esquina Isso dizem muito, né? Dez quilômetros também O pessoal fala Não, é só dez quilômetros Parece realmente Só dez quilômetros É pertinho Correndo é rápido É Correndo é rápido É bem rápido Porque eu caminhei ali Na volta do quartel Dá cinco quilômetros A volta toda do quartel ali É E eu fiz algum tempo Caminhei ali E é cinco quilômetros É rápido Primeira vez Foi meio... Segunda Fui escutando Você vê Nossa, já deu? Vou dar mais uma volta, né? Não, não ia Mas daria Ano passado Eu corria com meu pai E o que eu mais lutava No correr Era a sensação Que me dava depois É Era uma vez Que eu tava suada E que eu tinha me esforçado Aquilo me deixava muito feliz Então, é isso que é o bom Da atividade física, né? O que a atividade física faz As mudanças que fazem na gente, né? Até a parte, assim, do sono melhora, né? O sono também Sabia que é algo que prejudica também O ganho de peso também Pessoas que dormem mal, né? Ah, isso eu sei Qualidade de sono também Você? Que tá assim, é? Tô falando Ela é uma Zé Droguinha Do legalizado Ela só vive na farmácia Ela é uma farmácia Quando chega na minha casa O pior que não é brincadeira É que eu crio o hábito De ter um remédio Como eu morava fora Lá não tinha acesso Quem cria o hábito De concentrar remédio em casa É hipocondríaca É, sim Mas é porque assim Lá na Alemanha Eu não tinha acesso A várias indicações Então eu comprava tudo no Brasil Eu levava pra lá E ia fazendo minha caixinha De remédio Durante alguns anos Aí eu voltei pro Brasil Eu falei Quero continuar A minha caixinha De remédio em casa Tá bom? Aí acusou Hipocondríaca E a culpa é da Alemanha É Imagina Não tem, né? Eu te interrompi Na hora que você tava me falando Eu tinha preso um vídeo Opa, te interrompi O negócio da corrida O que você tava me falando mesmo? Não, que aí Por causa da pandemia Aí parou, né? Infelizmente Enquanto não tiver Essa A praga aí controlada A gente não pode correr Todo mundo, né? Quanto tempo a gente já tá aí Batendo papo? 52 minutos Então eu vou Já vou pra reta final Aqui com ela Vou perguntar Porque eu te conheci Na verdade pra quem não sabe Eu conheci É Eu não te conheci como nutricionista Eu te conheci como atriz 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 Você fez um trabalho aqui Pra produtora Que é a minha grande paixão É a paixão Me conta isso aí Me conta Você me contou já Mas conta pra galera entender aí Como é que foi essa Essa mistura Pois é Na verdade é assim Minha paixão Minha paixão mesmo É atuar, né? Eu amo muito mais atuar, né? Não Lógico, né? Fiz a nutrição Que foi a minha profissão Que Fiz faculdade Tudo Estudei Fiz pós Estou fazendo mais uma segunda pós Emagrecimento E metabolismo também, né? E porque A nutrição veio Porque eu gosto De Sempre gostei Tipo Me interessei por Alimentação saudável Eu gostava de ler sobre isso Sabe? Aí na época Eu lembro que eu estava fazendo Academia Aí eu me interessava Eu queria saber Sobre as coisas Assim, né? Sobre Ah, o que Que o alimento faz O que o alimento pode trazer De benefício Eu acabei me interessando Pela nutrição Fui pra esse lado E acabei me informando Em nutrição E a Atuar Desde criança Eu gostava De fazer A palhaçada, né? Hoje em dia Graças a Deus Eu não estou no teatro, né? Porque Por causa da pandemia Mas Você sempre está Uma peça em outra Você está fazendo, né? Não Estou no Tik Tok Tik Toker Tik Toker Tik Toker Não Eu não faço Por enquanto Não Eu tinha Eu comecei Eu ia fazer, né? Aí começou a pandemia Eu tive que parar Né? Aí até o O teatro continua Mas eu não achei legal Voltar, né? Porque fica muito O pessoal fica fechado Pra mim Eu não achei legal Não achei viável Voltar, né? E aí Como o meu filho Se formou em cinema, né? Porque você obrigou Porque você queria ter Alguma Não Mentira Dentro da profissão Mentira 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 Seguinte, moleque Você vai ser diretor Porque eu quero ser escalada Pra um trabalho Minha grande chance De ganhar um ódio Você vai ser a minha inspira Tá difícil Globo não tá abrindo portas Não Não Nem quero Não é melhor Ter em casa mesmo, né? Então, assim É Aí Mas aí Eu fui fazer Fui fazer teatro Já faz uns anos Eu fiz o curso de teatro Onde você me formei Onde você fez? Aqui Fiz no teatro Lala Ah, legal Lala Schneider Aí eu Aqui Em Curitiba Você sabia que Aqui Eu não sei se Eu acho que é no Paraná todo O único lugar que você Participa de banca Mesmo pra tirar DRT Né? É Porque nos outros lugares Você tem que É só você pagar Ah Aqui não Você tem que Você faz banca Você vai lá Tem que apresentar Tem que provar Tem que provar É E aí A gente fez Fiz o teste Faz sempre Dupla, né? Você escolhe dupla A sua dupla Você faz o teste lá E aí Passei, né? E Só que assim Eu Eu fiz lá Fiz as peças Lá no Lala Fiz bastante peças Lá no Lala E Depois eu Fiz a oficina Com o Edson Bueno Que ele é bem famoso Em Curitiba Nossa Ele é muito famoso E depois eu Fiquei fazendo Mais com Com o meu filho Pra Pra faculdade Sempre me chamavam E Eu sempre gravei Também Mais voz Também Eu acho Sabe o que eu acho Interessante? Estava pensando assim Como que Deus A gente fala assim Deus ouve O nosso desejo Mais profundo, né? Eu sempre Eu lembro que Quando eu era adolescente Quando eu fazia O meu sonho Era ser locutora E eu fico É verdade É engraçado Que várias pessoas Me convidaram Pra fazer Toda vez que Sou me chamada Pra fazer Tipo assim Nem que seja de graça Trabalho É de voz Sabia? E agora Que eu tava contando Pra você Me chamaram Eu troquei um trabalho Por um ano e meio Que vai ser Tudo Só áudio Só voz Que eu vou gravar Só voz Eu gravei também Um outro Que era Pra uma faculdade Lá Que era só voz Também E aí E depois Parece que Eu tava Eu tava A toa Assim Eu tava pensando Assim Meu Deus Parece que Deus Me lembrou Lembra aquele teu desejo De ser locutora Nossa Nunca vou ser locutora Na vida Nossa Já era Esse sonho Você tá sendo Que legal A tua voz Tá indo Que legal Tô indo Logo mais volta Aí Você vai conseguir Mas hoje A tua Tudo bem Agora você tá fazendo Profissionalmente A parte de locução Eu tô Mas o meu filho Ele tem Ele tá Ele tá abrindo produtora Ele tá aí Com o projeto De abrir produtora Pra filme mesmo E aí Ele tem Ele escreveu Vários Roteiros Vários roteiros Mandou aí E aí A gente tá na esperança De a gente fazer filmes Aí se aprovar Num desses projetos Mas é mentira que não rolou O nepotismo Mentira Que ela não falou Vai ser diretor Pra ter trabalho Não né Tipo assim Eu criei Nascendo aqui Trabalho Acabou com a minha barriga Sinto muito Vai me escalar Vai me escalar Vai me escalar E a crise principal Nada de cojivante E tem que pagar ainda E tem que pagar o cachê bom Caramba Aí Não Mas aí Num desses projetos Eu sou Uma atriz Né Se passar Aí a gente vai gravar um filme Legal Ele é muito ligado Em todas as partes Ele sempre Ele que me atualiza Na verdade Não Mas você que conhece ele O Hiro Você sabe que ele é muito talentoso Né Sim Ele é muito talentoso O japonês é zika É É mal humorado Mas é zika É Ele é muito exigente Ele é muito Ele nasceu no Japão Foi criado no Japão Por muitos anos Né Então ele Ele é Eu acho assim Ele é muito Eu acho que ele é muito correto Né Ele é muito correto Competente Muito competente Aliás Galera toda Aliás Dele Quem veio dele Não tem Porque ele trabalhou aqui Pra quem não sabe Ele trabalhou aqui Só pra contextualizar Trabalhou aqui com a gente Bastante tempo Veio a pandemia A coisa mudou O jogo aqui É Agora Senão ele estaria aqui É Mas ele trabalha de vez em quando Eu vou lá Ele vai fazer trabalho pra mim Trabalhar junto comigo Eu e ele A gente faz trabalho Ele é bem Ele é muito competente Muito Sertinho Organizado Mas eu tenho certeza absoluta Que ele vai continuar Mas é mal humorado É É muito engraçado Muito Muito mal humorado É muito mal humorado A Luana tá ali de prova Ele Ele O TCC dele Ele Nossa Foi só 10 10 10 10 E eles gostaram muito Da tese de conclusão De curso dele Né Que Querem levar pra frente O projeto dele De tão bom que foi Quando Não sei se você já viu Mas se você não viu Pede pra ele te mostrar Ele me manda a roteira Ele sempre me manda Não, mas esse O TCC dele Do desenho que ele fez Vi, claro que eu vi Fala que não foi maravilhoso Sim, inclusive ele botou O meu nome no crédito Foi E no meu não tá O meu tá Do TCC tá Minha mãe que me fez Cadê meu nome Eu falei O meu tá lá O meu tá lá Como apoio Porque eles gravaram aqui uma parte Muito bom Gravaram Muito bom Então, né Então, por enquanto Como o teatro não tá aí Minha esperança é voltar A fazer Eu só vou voltar Na verdade Pro teatro Quando essa pandemia Tiver controlada Por enquanto não Antes não dá Antes não dá E o cinema Se Quando ele tiver Algum projeto Ou se Quando ele abrir Uma hora ele vai emplacar E se ele tiver Porque se não A gente precisa ter Um dinheiro bom Pra poder investir Tirar do nosso bolso Eu sempre falei O Riro trabalhou aqui O Riro começou aqui Nós temos que Se eu tiver dinheiro Eu invisto nele, né Né Pra Eu banco Não, porque ele é Muito completo Vale a pena Vale a pena Eu investi também Eu podia investir Então Falei Ele se falou Ô, Dani De uns dois milhões aí Pra gente fazer o projeto Essa pessoa que você tem É muito Milhares de seguidores Eu postava Você está de consulta comigo Aí eu pago todo É, gente O Riro tem um belo De um projeto É certeza que dá boa Só que custa Dois milhões Um episódio Um episódio Dois milhões Ele fala Dani, arruma uns dois milhões Ele fala Assim como se fosse Duzentos reais É Tranquilidade Aí tem que ser Dois milhões Tem que ser o patrocinador A Google Tem que me patrocinar É, mas é Porque o Brasil Não valoriza a arte Não, aqui não tem Aqui não tem As pessoas Não valorizam a arte Na verdade Porque elas ainda não entenderam A importância Que a arte faz Se a gente for pensar Digamos a arte Foi o que ajudou Muita gente A ficar bem nessa pandemia Se a gente for pensar E se a gente for ver Igual lá nos Estados Unidos A gente conhece os Estados Unidos Por quê? Muita gente nunca Foi o que? Por quê? Por causa da arte Você conhece São Francisco? Sim Eu não conheço Não, eu não conheço pessoalmente Mas eu conheço todo dia Por causa de filme Não é? Eu sei Eu acho que você até não dá Chego lá e sei um dia tudo Por causa da arte? Não é isso? É isso que as pessoas não entendem Aí as pessoas querem Fazer turismo Lá por causa da arte Tirando que a mentalidade Aqui do cinema Eles não entenderam Que se é uma máquina de dinheiro Souber fazer igual americano É que o brasileiro Não faz cinema igual Eu trabalhei em produtores de cinema É, eu sei Eles não tem a mesma mentalidade Que o americano tem Aqui primeiro Que a gente dependa Do lei de incentivo Que te blinda Que te bloqueia Um monte de coisa Que você pode fazer no filme É Ou você patrocina Do teu bolso em por cento E você vai lá E faz a publicidade Só que aqui A cara gasta Ah, o filme custa Pra produzir 10 milhões Vamos supor O padrão brasileiro 10 milhões Que já pro padrão brasileiro É altíssimo 10 milhões pra produzir o filme Só que ele esquece Completamente Da publicidade Que ele tem que gastar Mais 20 De publicidade Pra dar certo esse filme Pra dar bilheteria Pra fazer distribuição Disso em toda a sala de cinema Ele esquece Só produz Ah, tá fechadinho o filme Tá aí agora Você tá com Um rolo lá Pra jogar no cinema E aí Não tem publicidade Ninguém sabe Ninguém conhece o filme Larga lá Não tem estratégia Que nem lá no Netflix Tem um monte de filme brasileiro Nossa, nem sabia Que tinha esse filme Não tem publicidade nenhuma Eu lembro quando Saiu o último Vingadores O que deu aquela Estoura de bretelinha O Vingadores Com a Ultimato Eu fui no cinema Eu vi um filme Da Ingrid Guimarães Do lado Assim Tava três salas O Vingadores E um filme Da Ingrid Guimarães Nacional Não tem ninguém Como é que lança Um filme do lado O Vingadores É louco Esquece Deixa tudo pro Vingadores Ninguém vai assistir O resto É Um engarpingado O outro Galera que vai pro shopping Ah, o que que eu vou ver? Vai ver o Vingadores Caramba Não vai ver o É Não vai Então tem que saber O americano ele planeja o dia Que ele vai Certinho Ele se vai casar com tal ali Ele já A dia joga lá na frente É Não, aqui é tudo Só põe no cinema É grave põe no cinema aí E vamos torcer Que todo mundo sem querer Passe no shopping E veja o cartaz No cinema Só no cinema Você vê um trailerzinho Outro no YouTube Bem Não faz uma Distribuição Não investe em publicidade Uma coisa é o James Cameron Por exemplo O filme dele nem é tão Tudo bem Tem o Titanic Não sei o que Mas tem que gastar dinheiro pra caramba O cara não é tão Foda Mas ele é revolucionário O que que eles caras sabem fazer? Aquele filme Avatar O filme Horror Mas que filme bosta Eu adorei Não Tudo bem Ele é um filme Não é ruim 2 contra 1 Tá, não, calma 3 contra 1 Não Vou reformular Não é que é um filme ruim O meu filho também não gostou Tá Não, não é ruim Mas o Avatar o que que é? O Avatar é um filme Da Sessão da Tarde Não é mais do que isso Não, é que é um filme Pra você assistir uma vez No cinema Eu concordo Tipo, no cinema A primeira vez que você vê Foi legal O que que você foi assistir No cinema? Era tecnologia Que era inovação Que o James Cameron Enfiou lá Por que? Porque esse cara Eu lembro direitinho Que ele ficou Um ano Fazendo Mostrando trechos de making of Da produção do filme Ele não mostrou o trailer Ele mostrou a galera Com motion capture Mas foi legal Num galpão Ficou todo mundo Com uma curiosidade louca Pra ver o filme Pra ver a tecnologia Que ele tinha aplicado Ele saiu Foi tudo quanto é talk show Com a câmera Que ele construiu 3D Ele pegou duas câmeras E fez assim Ele chegava no talk show Com a câmera montada Ele é marqueteiro É marqueteiro É marqueteiro É o cara que sabe Vender o filme Então assim Ele sabe que Se você pegar o roteiro Do Avatar É roteiro fraco Mas tem a puta Produção inteligente E o marketing Que ele fez O filme estourar Então Eu acho que Isso é o que falta No brasileiro Ter uma marca Estratégia Pra lançar um filme Que só joga no cinema E a Deus dará Agora vamos lá Pra um restinho Um restinho finalzinho Eu preciso te perguntar Quanto tempo você tá aqui Em Curitiba? Porque você é do Pará Ah, mas eu saí do Pará Em 91 Veio pra cá Não, eu fui Fui pro Japão Não, eu fui pro Japão Em 91 91 Fudei pra cá Cheguei aqui em dezembro Já na virada Pra 91 Pra 2001 2001 Você tá aqui desde 2000 Curitiba 2001 Já veio já Ainda fui pro Japão Ainda fiquei mais uns meses lá Aí depois eu vim pra cá Aí aqui ficou Fiquei Não voltei mais Como o programa é Curitiba Podcast Eu sempre pergunto um pouquinho No finalzinho Pras pessoas O que mais gosta aqui Dessa cidade Que eu também tanto gosto Daqui? Pode falar Restaurante O parque O cultural Claro que Pra você ser atriz Você deve ter uma força cultural Muito grande Não É, sim Eu gosto Eu gosto muito Do teatro aqui Gosto do Adoro a Vilola O que é a Vilola? É um teatro Que tem aqui Gosto também lá do Edson Bueno Gosto ir no No teatro Lala também Que lá tem meus amigos Que eu encontro sempre Gosto Amo ir Nas feiras gastronômicas Que tem aqui Inclusive hoje Sexta-feira Conte-me mais Sexta-feira Tem uma aqui do ladinho Na Praça da Ucrânia Eu vou sempre Eu e a minha filha Mas tá rolando agora ou não? Eu passei Agora tá Mas é só até as oito Eu acho Ah, entendi Então no sábado também Tem ali na praça Naquela praça Da Ali do Batel É Na feirinha ali do Batel Na quinta-feira Tem Pra você ver Eu conheço Conheço Não, mas é isso que a gente quer saber Tem do Água Verde Ali do lado do shopping Água Verde Também a tarde Até a noite Tem A gente até passou Falou Isso aí tá aberto Como é que tá rolando isso aí? É Eu vou sempre Nessas feirinhas E tem um pão Falei que eu amo Pão Tem um pão maravilhoso Que eu compro sempre Que é um pão de milho Tem um rapaz lá Que ele vende tudo de milho O pão de milho dele Custa nove reais Gente, não acabem com o pão Pelo amor de Deus Eu amo o pão dele Eu vou na feirinha Às vezes Eu atravesso a cidade Pra ir lá comprar o pão Tem aqui hoje Ah, hoje na Ucrânia É, tem Então de sexta-feira É na Ucrânia Tem na Ucrânia Tem todas essas Que eu falei Tem Tem lá Hoje É maravilhoso Esse pão Ele é um pouquinho adocicado Mas olha Todo mundo Que eu levei o pão Falei assim Eu vou na tua casa Tomar um café Vou levar um pão Todo mundo falou assim Que pão maravilhoso Sério, gente É muito bom É maravilhoso o pão É um dos melhores pães de Curitiba Tem que trazer aqui A próxima vez você trazer aqui É muito bom Muito, 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 muito Muito bom Outro lugar aqui em Curitiba Que eu amo De paixão Que eu sou apaixonada Por comida mexicana É o Totopos 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 Ele fica ali na Acho que a Alameda Precisa Isabel Fica no bairro Champanhar também Que é aqui perto Pertinho E, nossa, pra mim Eles venderam Porque o dono era mexicano mesmo Acho que ele foi embora Pro Estados Unidos Se eu não me engano Né Eu senti um pouco de diferença Porque a minha filha fala assim Que eu devia ser degustadora Porque eu sinto diferença Eu descobri que vendeu Porque eu senti diferença Na hora que eu fui comer o tacos Pra você ter uma ideia Mas tá bom ainda Tá bom Tá bom ainda Tá bom ainda Mas eu senti diferença Eu senti um pouco de diferença Você vê, né Eu falei assim Tá um pouquinho diferente Aí eu descobri que tinha vendido Né Mas mesmo assim Continua muito bom Pra mim É o melhor A melhor comida mexicana Eu já comi Vários restaurantes mexicanos De Curitiba Mas Com Né Com todo respeito A todos os restaurantes mexicanos De Curitiba Mas nem um bate-atotopos Aí ó Tá vendo Eu vou pegar toda a indicação Que a galera tá vindo aqui Conversar comigo Eu vou fazer um tour Nesses lugares Nossa É muito Muito Maravilhoso Tem algum outro lugar Que você gosta de comer Lulu Que a gente vai Ah Ali Lulu Aqui perto também Que você gosta de comer O croissant Qual que é? Prestinaria 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 A gente gosta de ir lá Comer um croissant Tem croissant doce Tem De amêndoas É o melhor croissant De amêndoas Que tem Faz fila lá Pra comer Faz fila Então Como a gente não gosta de fila E curitibano A gente ama uma fila Não é verdade? Às vezes a pessoa não sabe Que é fila Eles entram Pra que é aquela fila? É fila Deve ser bom Entram Né? Então assim Eu A gente vai Você pode Ir lá É mais fácil E levar Pra comer em casa É o melhor croissant Né? É maravilhoso Muito 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 bom As coisas lá São tudo maravilhosas É carinho É meio carinho Então Mas é bom Vale cada centavo É Não tem jeito Que nem o café aqui embaixo O café Não tem uma pessoa Que fale mal Do café Então pega esse café Compra aquele pão ali Que eu te falei Não, mas não é nem o café É o lugar Tudo que tá dentro Ah, tudo que tá Do estabelecimento aqui embaixo É É que Curitiba É muito bom É que Curitiba Ela é muito assim Como assim Eu acho que foi Muita gastronomia Muito internacional Né? Então quando às vezes Você que viaja Já morou fora Às vezes Viajou Tipo eu Que eu morei no Japão Que eu falo assim Pior coisa Eu acho que Deve ser uma pessoa Ser rica E ficar pobre Né? Então tipo assim Eu morei muitos anos no Japão Então Dez anos no Japão Então Eu só comia coisa Digamos de pessoas ricas Aqui no Brasil Que infelizmente Essas coisas assim Tipo Um sorvete De Hagen Dazs Que é mais caro Não sei se você conhece Um pode comprar Então quando você viaja Para fora Também Você vê que tudo Nossa É muito acessível Para toda a população Aí você chega no Brasil Como tudo isso é importado É como um Toblerone Lá Você deixa um meio rinho E aqui Quando as coisas do Brasil São de muita excelência É muito caro Né? Aqui em Curitiba Essas coisas assim De muita excelência Elas são muito É E aí Você sofre, né? Tem um lugar Mas mesmo assim É muito mais barato Gente Tem outro lugar aqui Que também virou Meu novo ponte Em Curitiba Que é o Como é o nome da É o Joia Joia Joia, né? O que que é Joia? G-O G Uma pizza É de pizza, né? A moça A dona Não é a dona Que é o irmão dela Que tem É tipo uma franquia Eu acho São três São três lojas em Curitiba Três pizzarias em Curitiba Eu pergunto Quando eu gosto do lugar Eu faço propaganda, tá? De graça A moça Ela morou na Itália Então ela aprendeu A fazer aquela pizza italiana Só que a deles Ela faz fermentação natural E Quando você come a pizza Ela faz Crec, crec Tá? E aí Você come a pizza Ela tem dois tipos Um pouquinho mais grossinha Massa bem fininha também E ela é aquela Que é meio queimadinha Assim, sabe? E ela tem dois formatos Assim, mais assim Retangularzinho Assim E tem uma redondinha Agora, né? E o tomate Que é enlatado Vem direto da Itália Nossa, mas também Eu já estou imaginando O tamanho do preço Olha Não, não é não Essa daqui Eu acho que A gente paga o que? Um mil e cinco Ah não, barato É desse tamanho assim Dessa tamanho É aqui? É E ali E ali Dessa tamanho aqui Tá? Mas assim Só que vale cada centavo Para você ter uma ideia Quando eu fui lá a primeira vez Eu estava indo na feirinha Comprar o pão O pão O pão de milho Só que estava chovendo Aí eu olhei para a foto Eu falei assim Como a gente tinha ido A gente foi uma vez na Europa Aí eu olhei Nossa, Luana Aquela foto Parece aquela pizza Que a gente comeu na Itália Falei assim Vamos ver se não é Já que está chovendo, né? Aí a gente subiu E não era E aqui do lado Da tua empresa Aqui do lado Aí a gente subiu Para você ter uma ideia Eu acho que a gente foi Durante um mês Todo Eu acho que toda sexta-feira A gente batia o cartão lá Eu parei de ir Porque eu fiquei com vergonha Por que vergonha? Porque eu já estava lá De novo, moço Ué É que cada vez Eu fiz tanta propaganda Que todo mundo falava assim Me leva lá Aí você começou a levar a galera Todo mundo eu levava Só que por causa da pandemia Eu levava de pouquinho, entendeu? Levava você Daqui a pouco Eu levei o Fredinho E todo mundo Unânime Realmente Maravilhoso De óia De óia E outra coisa Ele vende vinho também Maravilhoso o vinho também Aí A gente Quando a gente foi lá A gente foi Umas cinco pessoas lá Um dia A gente ligou e perguntou Se a gente podia levar O nosso vinho E a gente ficou mais feliz Que eles deixaram A gente levar o nosso vinho Bem de casa mesmo Nossa Super gente boa O cara Sabe E a pizza vale Cada centavo E tem uma pizza Vegetariana lá Gente Que ela é mais gostosa Que as outras pizzas Já deixa o cardápio Sério? É É Não De verdade De verdade A gente vai comentar Dieta Esse fim de semana Não Mas ela Ela é levinha Ela vale a pena Eu tenho certeza Que ela não é calórica Porque ela é muito fininha Sabe? E Não é aquela pizza Pra você Pra você sair de lá Sabe? De abrir a calça É aquela pizza Pra você Só ir lá Tipo Conversar Bater um papo Dar o aperitivo E só pra Pra conversar mesmo Petiscar Mas é Maravilhosa Joia Vocês estão me devendo Uma pizza Senara Obrigadão Obrigada a você Valeu Foi legal demais Esse papo 300 mil views Vai ter Vai ter Milhares Vai ter milhares Nossa Cara Foi muito legal Nosso papo Ó gente Se você viu Que eu brinquei Muito com ela Porque eu conheço A gente é amigo Então a gente já tem Liberdade de brincar Um com o outro Ele vai pagar uma pizza No Joia pra mim Vou pagar uma pizza sim Fica detonando Que eu como Mão de vaca Pra caramba Gente se inscreva aí Pra dar uma força Gostou Comenta Compartilha Até o próximo Tchau 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 Tchau